Forças de ramada revolucionária do povo Como é que eu peguei o meu nome? É urgente, eu tenho um desabafo que eu tenho grande e demais Acerca de visita de Nuno na Bien, aqui em Luxemburgo Tenho paciência, tenho paciência, eu tenho bem direito a você Porque eu conto com o meu amigo, que não é só contra a luta pela Eu não estou com a cadeia de alfalia Dizem, eu não ponho música rapida, não pera só Eu entendo em um bocadinho, eu tenho bem aqui Porque dia domingo, o que é que eu tenho em papel? Que eu tenho pisado Conta todo mundo Diz como a Nuno na Bien na Bien Todo mundo ouvir Conta o que é que eu preciso fazer Eu chamo a quem dos direitos A o Nuno na Bien, chega ali O que é que a gente miste? Eu pensei que a terra que lá é que tem Eu não sei só o firma na esquina Da comissão política que tem Pensei que está na comissão política ali Mas se eu arrematei fotografia com domingos Lá que gravada dá marado Não está comendo a cor de ninguém, ah? Lá para papiar Ou não papiar ou não papiar Ou não cumprir dinheiro Não lutar para a verdade Ou não venga sanglata Ah, o que é que a gente miste? Não havia salido na pazia? Ah, é? Ah, mas se eu não me escuro na dimba Lá que caralho está pisando assim gravada Ou está pensando em uma língua de vaca Ah, para não ser brincadeira Vou pensar em um bocadinho Não tem problema, ah? Não é bem ali A minha conta é que o Nuno está em cima Agora A gente pensa para trás Não tem duro garante Não tem duro garante Não tem duro garante O papel à toa Não chama Atenção Fala para o nome mobiliza. Um cão estava querendo direitos. Ele não viu, não estava no homem ali a domingo. Não é marmita caçada na casa de ninguém, não. Não. Não, não é bem. Não, não é direito. Não, não fazia. Que é que me ensina no Xamburgo amanhã e que a base de rua é quase caminho. Nem um filho tinha na casa. Mas vai falar no domingo, escuta bem. Gente, não arruma, vai lá com a gravata, não entrou nada. Não entrou nada. Às horas de luta, domingos que pode lutar, ele só na toda frente. Ele tem no papel, no moño. Que não tem que fazer. Não tem que falar agora com coisas tem. Ele tem gente que pode papiar. Ele tem que lhe escutar todos os dias de palavras. Se eu me conta que é que serve bem. Todos os dias de palavras. Todos os dias de palavras. Mas o que é que é mais importante? Gente que papiar, sei que é mais importante do que mim. Ei, mas agora pode lutar. Gente que vai lá. E aí que a gente fala porco, terá duro de misturação. Vou desculpar, irmãs. Vou desculpar, irmãs. Vou desculpar, irmãs. Vou desculpar, irmãs. Mas eu tenho papel para a coisa. Na casa, a gente fala não, duro de parto. Duro de casa, que é a cabeça na den. Tensão pro baixa. Na hora, ele esfuma pra gente. Na cultura duro está bem. Isso é uma da churra coitada. Na casa, a gente fala não, não tem que ir na jovenha netas. Não tem que ir na rocundir um porco. Mas se falar churro, a gente fala, vai falar meninos, o papai rocundir um porco. Assim que o PSG está aí, diz que o ministro passa à frente. Alguns. A outra, no Chamburgulê. E que pode fazer uma organização? Então, onde é que o nosso está? Quem pensa como o nosso está no mundo? Que a gente atreça, andou saí na rua. A mim manda recado do que a gente diz fácil. É fácil? É fácil? O papai senta aqui, infelizando o Borgonha. E cá a mim? A mim, que nem se suma qualquer. Um caminheiro que nem se marcar ninguém. O que é que eu faço? Zero nada. Zero esquerda. Zero esquerda. É coisa de piquenique para o termo. Que manda a gente dormir. Estou com o golpe de ar, imagina. É gente saltando o poder. E é coisa assim. É coisa. É sabe boca. É hora de calurar. É hora de sabe boca. É hora de trabalho. É hora de ir. Não, não é bem ler. Que ti é até passer normal. Subir em camada. A gente vai de lado. Não é firme na base. Não é firme na base. Ao lado. Subir para o templo. E está falando que é uma questão de diner. Que diner? a mina compactou com as assaltantes de poder alguma vez a mina ai morgonha eu tenho a cabeça eu tenho a cabeça que filho de mina que está falando canhota não está do mesmo lado deles deles a mina não tem de trabalho na feira eu sou uma caça para ele calava ainda deles tem todo tipo de linha que não tem para deles deles todo tipo de coronada conta 3 dias conta 2 dias de visita antes de gente se ver esquece isso por causa de não contar não amiga vidente conta gente como ainda bem visita dia 31 com gente cobe gente que vai fazer trabalho na casa olha os que me conhecem e falam para ir sair na rua que? não está em dia com nós nós estamos aqui na república de desordem que lá gente pensa ali no Xamburgo ali no Xamburgo uma firma de André Nunde para empreender coitares não mamães que me assiste baila que na ligue ali não se preocupe que elas que na baila e que tem quem que tem o direito de fazer papel hein? hein? de pedir autorização de manifestação e que tem? e que tem? é mas se domingo escuta bem vale elas que tem que vai contar mas nem que tem que vai almoçar que hora gravada também você pensou como a presidente de Estados Unidos Barack Obama epa não para brincadeira ali de nele só custe em causa ali com ninguém para mim fazer a miséria com ninguém para mim para a miséria ninguém que é importante a mim tem a minha miséria estou com o chão na minha própria e sobra ele está no rei papá hora que tem que? então o do filho de Guiné hora que eu organizei coisas ele não tem apoio porque iniciativa a partir de canhão até patear na C-Life não vou na cansa porque a minha não luta para a Guiné-Bissau não está defendendo as mulheres as mamães que a Guiné-Bissau vou para a cansa esse humich esse Guiné-Bissau o dia que acaba quem que disse para ir bloqueando mas não luta para um foco em Guiné-Bissau Guiné-Bissau está em primeiro lugar enquanto eu percebesse a minha raça de Domingos se vou pensar Domingos com uma cansa de Guiné-Bissau a nossa que está em redes sociais se vou pensar Feliciano com uma baixa vou cabeça com uma cansa e esses e nervos que dão nervos de filho de Guiné nervos vou imaginar marxas até na Portugal quantos mil dinenses que são na Portugal quantos dias estão na Gala de P.A.G.C. gente vai porque Domingos aqui não vai se Domingos na Saba na Gala não vê se Marão gente não tem na Arana para Cambar Barreiro e não apertar todo mundo vai fotografiar com Domingos ali para mim todo mundo fala e não falou que não tem que levar dentista não nada a pena eu não tenho um desabafo um burguinho ladra tio doce mano eu dou seu trem não ladra nada o que é que parece nada o cara fica na C.A.G.A.U. a minha própria candidata nunca para deputado nem diretor geral a minha minha tia não 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 é que acaba assim não vai conforme eu toco a singhibaca conforme eu trato a singhibaca não vai só assim mas está da pena a minha tia não é que da pena a gente não vai brincar com a situação está da pena a gente vai brincar com a situação está da pena mesmo está da pena a gente prepara a gente para trabalhar para trabalhar para quem vai fazer esse papel para caro quem fazer esse papel vou desculpar vou desculpar por ter papel mas a minha sim a minha está guardada e acaba ali fica altamente mal eles têm combo de segunda fica altamente mal me desabafou e acabou e muita pena e muita pena batieta está ali passear buscar dinheiro para comprar casa na Europa na diner na custa ela vim pedir dinheiro e tem problema social na diner e falta de educação saúde fogo ela não brinca com outro ela não tem todo o mecanismo para estangar nunca falei cara deles mora que pega que levado que me pedir solicitar ela fala pera aí está aí o gato como como aqueles vim falando porque não mostrava eles claramente situação atual de diner que lhe impediu para fazer um trato de conhecimento com a passada diner não não intergal no parlamento não intergal naquele direito dia domingo não chama nome quem quer barrebenta é comandate ou não tem cartão de peje assim para quem está fala na uya araba ou militante lhe cana gengui ninguin cana gengui ninguin ninguin em primeiro lugar não dia domingo porque raiba cantene ninguém imagina isso ou com visa ou com visa com catapul para pecho mga visa chama kenzo direitos para gozar para gente tipo gozar para embata falar e francesa não manda na boca como e bonapera no covo na terra gente para infichar ali que meninos como agora quando tem autorização na baila que que na reenda na baila porque não autorizado está lá para manifesto o cidadão que está controle para terra mas não vai fazer que para tomar delinquentes que não funciona funciona no Luxemburgo não 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 e muito a pena e essa que realidade do nosso país e essa que realidade é gente está na boca a vida liga de bem mas aponta aqui agora o que está fazendo o que está fazendo para liga de bem se o punta ainda falou não tento que embarazou comida porque amanhã para manhã é lá no terceiro não a minha sacrifício que não dorme uma hora duas horas de tempo para vier de neve só bom obrigado mas pão cego está recarado para mês de maio não vem dia domingo o que não serve não serve ou por outro aparate ok vou desculpando vou desculpando esse é um desabafo muito obrigado e assim ou não pode ser verdade não trabalhar em comum ou não para brincadeira não disse aqueles que não venceram o futuro deputado ministro diretor de lutar e acabar e lutar para povo para povo mas não é a própria gente que pode representar não mostraram que está faltando que vontade que não como é é é liga alguém que não atendeu o telefone é para ver a gato fadinha para ver assim como é que nunca está pedindo ninguém nem um cêntimo agora quem liga para que me estire de neve só juntar fora daquela página em perda que me ligaram e cortaram luz nunca é que acontece não tem serventia não tem profissão não tem trabalho nenhum dia agora quem liga a me estire de neve só que está ligar gente agora na cagiofa dia de atender o que isso vale pena o eu tenho muito obrigado se você gostaria vou por não mantém que desabafo é demais é demais gente gosta de brincadeira socorro 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 trabalho zero nada socorro fogo é pa vou desculpar tchau dia domingo não não se juntas vou desculpar vou por tudo que a senhora não tirou uma palavra nunca de amica habitual vou por desculpar tchau tchau